Outra escritora estrangeira que o Metrópolis já flagrou, já entrevistou, foi a Elisabeth Rodinesco. Ela foi convidada e vai comandar uma mesa sozinha aqui na Flip, falando sobre um livro dela, e vai dar muito o que falar. O título do livro é o seguinte, A Parte Obscura de Nós Mesmos, que fala sobre perversão. E eu conversei com a Elisabeth hoje à tarde. Uma das mesas mais concorridas da Flip, sem dúvida nenhuma, é da Elisabeth Rodinesco. Ela está aqui lançando esse livro, se chama A Parte Obscura de Nós Mesmos. Você está bem? Quero saber que parte obscura é essa que você vai apresentar, tanto aqui na Flip como no livro. Eu penso que sim, eu vou falar desse livro amanhã. Vou falar desse livro amanhã, mas vai ser um debate sobre literatura, porque essa obra tem muitos exemplos literários. Você diz no livro que o nazismo é a pior forma de perversão, é assim mesmo? Sim, porque no nazismo é o Estado que se torna perverso, e não somente os indivíduos. Então o nazismo é um Estado que inverte os valores do bem e do mal. O poder faz o mal fingindo fazer o bem, exterminando não só os judeus, mas também os homossexuais, os ciganos, todas as raças ditas inferiores. E tudo isso pretendendo fazer o bem, que é a pior forma de perversão. E todas as histórias que eu estudei sobre o nazismo mostram que esse sistema colocou no poder todas as formas de perversividade. A tortura, a perversão sexual, os crimes mais odiosos, o prazer de fazer o mal. O marquês de Sade é um bom exemplo? É outra coisa. É uma outra coisa. Não tem nada a ver com o nazismo, porque primeiro é século XVIII. E Sade é um grande escritor que inventou a perversão sexual. Diferente do nazismo, Sade inventa um sistema perverso, mas que ele nunca realizou. Só no imaginário. E sobretudo individual. Para Sade, os indivíduos deveriam assumir os crimes, mas não organizá-los. Ele era contra a pena de morte, porque o Estado não deveria matar. Só o indivíduo. A gente costuma dizer que o nazismo não é humano, é bestial. Mas é humano. Faz parte da humanidade. E é horrível pensar que a humanidade produziu o pior de tudo. E por que Darth Vader e Guerra nas Estrelas é um bom exemplo? Darth Vader não é perverso. O que me interessa no filme é a temática, o lado obscuro da força. A temática em toda a saga de Guerra nas Estrelas é a passagem constante entre o bem e o mal. O filme mostra que quando a democracia falha, o mundo se torna mal, anárquico. Há esse personagem de Darth Vader que começa a vida como a encarnação do bem, o cavaleiro do bem. E quando a democracia vacila, ele vai cair para o lado do mal. E o interessante é que nessa mudança o corpo dele se queima e se torna alguém de quem só vemos uma armadura negra. E bela. Está ordinariamente bela. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ele ainda tem algo de bom. E o príncipe Jedi é um homem pequenino, bom, que encarna a sabedoria absoluta. Mas é pequeno. É inversão. Inclusive, ele fala invertido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.